E aí Então, o que é que vocês estão? Como vocês estão? Bem-vindo para o meu novo game play É o Free Fire Então, hoje nós vamos jogar Free Fire E no game play Nós vamos jogar Match Nós vamos jogar Clash Squad Chegou a hora, solta o som Agora o bicho vai pegar Ok Eu vou jogar aqui Quem vai jogar? Eu quero ver pra você Eu não sei se você Eu posso esperar para todos que vocês têm minha surpresa Eu soube Eu soube Não confiais em Miracles Eu confiais em Miracles Me confiai em Miracles Não confiais em Miracles Confiais em Miracles A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SAID NO BRASIL O que é isso? Aplausos 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 Triple kill O God Double kill Oh I should have killed her I would try a bucket I would kill her I would kill her Yeah Aplausos a vez e e e e e e e e E aí, eu vou me dar um minuto. Eu vou te dar um minuto. Eu vou te dar um minuto. E aí Help me Help me E aí E aí E aí O que é isso? Me derrame, me derrame Eu não esqueci de dizer o nome, meu nome é Shiraz Ali Você está me derrame, o que é o que é, guys? Guys, agora eu vou pegar Agora eu vou pegar coisas para mim Oh, cara Gosto Arjão 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 Agora eu vou pegar Arjão 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 First blood Oh, grangangang Baira, não é? Sai, Surya, criança Sai! Minha mãe está limpa A gente Double kill Help me Double kill Number 2 e Number 4 Agora vamos citar O que é isso? TRIPLE KILL Mardia Ele está usando as mesmas de joutes O que é isso? O que é isso? Agora eu vou fazer isso também Eu vou fazer isso também Eu estou no.3 Então vamos! Vamos! Eu vou fazer isso agora Eu vou fazer isso 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 Vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Vamos ver A ver... Need equipment! Need equipment! Head there! No! First charge! Double turn! TRIPLE KILL TRIPLE KILL AIR Uh oh. First try. O que é isso? E aí, gente, tem uma marca-orbitagem para a gente. Mamãe! Double kill Gaius, agora precisamos dar a mão Agora precisamos dar a mão Use widgets! First blood! Pera! Vex! Acolhendo! Vex! Pera! 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau